Então, Francisco, como você está falando aí, eu estou vendo que tem uns pedaços aqui de construção aqui. Exatamente onde você falou que havia as lápidas do cemitério. Quando a gente veio, a gente não veio até aqui. Estou registrando para você dar uma olhada. Você pode até ver esses pedaços aqui, sabe-se lá, né?